Hoje eu vim mostrar pra vocês o meu cartão de visitas que eu desenhei. Na verdade eu vim mostrar a minha logo e contar um pouquinho de como foi esse processo de criação da minha marca. O papelzinho aqui pra mim ele vale mais do que ouro. Quando eu comecei a fazer os doces lá, eu morava em Serra Negra ainda, eu tinha um sócio que trabalhou comigo por um tempo. Então a minha empresa chamava Casa do Chocolate Ferraris. Por que Ferraris? Porque era Fê de Felipe e Ares de Ariane. Então a gente juntou isso e fez, na época a gente até fez os adesivos também. Mas depois que eu vim pra Campinas, logo assim na primeira ou na segunda semana que eu cheguei aqui, eu já orava muito de madrugada pedindo pra Deus me dar um nome pra minha empresa. E aí foi quando numa madrugada eu tava orando e chorando muito porque eu não sabia como seria a minha vida aqui em Campinas, eu não sabia se eu ia voltar a vender doces, né? E aí eu peguei um papel, uma caneta e eu comecei a desenhar e foi assim que Deus me deu a minha marca. Eu desenhei e na hora eu fiquei tipo de boca aberta sem acreditar que eu tinha feito aquilo. Então eu tenho convicção total que foi Deus que me deu. Na hora que eu desenhei assim, eu pude ver, sabe, o quanto Deus se importa comigo, o quanto ele cuida de mim, em pequenos detalhes. Porque isso não é uma coisa tão importante, mas ele fez porque ele sabia que era importante pra mim. E só, gente, foi eu mesmo que desenhei tudo a mão. Aqui é com caneta Bic, preta e vermelha, na verdade um rosinha. E esse cinza mais clarinho aqui do meio eu pintei a lápis que eu queria ter uma ideia de como era ficar listradinho. Fui eu que desenhei, aí aqui tem o Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. 1 Samuel 2, 7, que é um versículo que me acompanha desde quando eu comecei a fazer os meus doces. E eu fiz certinho aqui, ó, do jeito que eu queria, oferecendo tudo que eu vendia. E não parou por aí, eu fiz mais, ó, adesivo 5x5, que eu sabia exatamente como eu ia querer meu adesivo. Eu fiz a tag, caso eu precisasse, pra colocar em doces atrás também, ó, especificado do jeitinho que eu ia querer o versículo aqui, ó. Exatamente assim a tag eu ainda não fiz, mas eu pretendo fazer. E aqui, ó, uma outra opção de adesivo com risco menor e com risquinhos maiores na lateral. Tudo desenhado à mão, tá vendo? E foi assim que nasceu a minha marca, o meu cartão de visitas e as minhas etiquetas e tag. E aí eu desenhei a minha marca e a partir daquilo ficou. E eu desenhei aí, como vocês viram, a minha tag, que eu pretendo fazer também. E geralmente, né, a gente faz esse desenho, depois tem que ter alguém pra passar esse desenho pro computador. Eu já tinha um amigo que trabalhava com isso e foi ele que me ajudou. Então, eu procurei vários outros, mas eu entregava o desenho, a pessoa fazia outra coisa totalmente diferente. E eu não queria, eu queria o desenho do papel no computador. E aí eu acabei fazendo, inclusive fiz adesivos maiores também. Tá caindo alguma coisa aqui, gente. Eu não sei o que foi, não. Acho que foi dentro do armário, eu, hein. E, inclusive, eu fiz os adesivos maiores pra caixa, pro meu carrinho de brigadeiro. E fiz a camiseta também, vou mostrar. Aqui está a minha camiseta, ó. Que coisinha mais bonitinha, gente. É como se fosse estampado na camiseta, eu esqueci o nome. Mas olha que perfeição, eu queria exatamente assim. Com essa voltinha e com o símbolo, né. E Deus é tão perfeito que eu fiz Madame Arika, né, que é o M e o A. Que era o nome que eu queria pra minha empresa. Mas, além de Arika ser meu apelido, o meu nome é Ariane Michelle. Então, o A e o M, ele tem muito mais do que só o nome da empresa. E esse é o meu carrinho de brigadeiro, que eu também fiz, ó. Estação de brigadeiro, fiz o adesivo pra colocar aqui. E aí eu usei as listras aqui do jeitinho que eu queria. Ele é aquele que tem o acrílico aqui em cima pra colocar os brigadeiros. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Então, esse é o meu carrinho, estação. E olha que lindo que ficou com a logo. Tem a caixinha de geladinho também. Essa é a menor, a maior eu dei pra uma cliente. Eu só cortei o adesivo, né. Mandei fazer, igual do carrinho de brigadeiro. E aí eu cortei e passei fita aqui por cima pra não ter perigo de sujar, descolar. Enfim, ficou uma gracinha essa caixinha também. Tá aí tudo que eu fiz e eu pretendo fazer muito mais coisas, né. Se Deus quiser. Eu recebo muitas mensagens das pessoas me dizendo Como criar um nome pra minha empresa? Que nome eu devo colocar? E eu sempre respondo. Ore e pergunte pra Deus. Vai vir vários nomes aí na sua cabeça. E Deus vai colocar um nome no seu coração. Assim como ele colocou no meu. E foi sucesso. Eu amo a minha marca. Então, é assim. Não precisa ter um desenho. Você não precisa desenhar, sabe. Mas tem que ser algo que você gosta. Algo que tem aí a sua carinha. Que vai ser o nome da sua empresa pra sempre. E quando as pessoas falarem, vão lembrar de você. E eu, as pessoas me chamam de Madame Arika, sabe. Não chamam só de Arika. Mas Madame Arika é o nome da minha empresa mesmo. Pura aqui do canal. É vida de Arika, né. Porque eu queria mostrar um pouquinho aí dos bastidores da minha vida. E... Mas Madame Arika é o nome da empresa. Acabou que as pessoas me chamam mesmo de Madame Arika. Mas por mim tá tudo bem. Eu quis trazer pra vocês como um incentivo. Pra vocês correrem atrás da marca de vocês, sabe. Quando puderem registrarem a marca de vocês pra ninguém pegar. E também pra vocês verem que é tudo tão possível, sabe. Vocês podem sim fazer um desenhinho. Pedir pra alguém. Alguma gráfica. E você ter aí o seu nome da sua empresa. Que você tanto trabalha e luta, né. Por essa empresa. A próxima coisa que eu quero é a caneca, né. Com a logo que eu ainda não tenho. Eu pretendo fazer em breve. E o avental também que eu acho muito legal. Bom, gente. Foi isso. Eu quis mostrar pra vocês um pouquinho aí. De como aconteceu e de como foi. E... Ah, e também daí fora isso eu fiz os adesivos, né. Os 3x3 que eu já mostrei aqui no canal pra vocês. E o carimbo também que faltou pra mostrar o de hoje. Mas eu já tinha mostrado. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.